E aí meu povo, minha porra, bom dia, boa tarde, boa noite, xírio, como é que vocês estão? E cara, saiu aqui umas informações sobre o final dessa temporada, o que a NetEase planeja para os próximos anos e algumas novidades que eu achei bem interessantes. Meu amigo Juan mandou isso aqui pra mim, pra eu dar uma lida. Valeu Juan! Então eu vou ler aqui com vocês algumas coisas e também dar minha opinião sobre isso. Belezura? Então já curta, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pra chegar em mais amantes de robôs gigantes do Brasil. E no final desse vídeo, obviamente, eu vou dar um recadinho aí pra quem acompanha realmente o canal. Beleza? Então tamo junto. Lembrando que minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Pra quem quiser acompanhar mais de perto, tem padrinha, várias formas também de apoiar o canal pra quem quiser. Suave? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, cara. Finalmente temos notícias sobre o final dessa temporada, o que vai acontecer um pouco na próxima temporada. E um piloto que provavelmente vai fechar com chave de ouro essa temporada, que é o Nighthawk, o piloto do Raven. Porque aqui é comentado aqui algumas coisas sobre... Eles comentando, né? Sobre o desempenho da temporada que a gente está vivendo agora. Que eles planejam mais que o final dessa temporada, pelo que eu entendi aqui, vai acontecer o final desse mês. É março, né? A gente está em março. Eu sempre confundo, cara. Março com maio. A gente está em março. Pelo que eu entendi aqui, essa temporada vai terminar já no final desse mês. E esse mês já está acabando. Tá ligado? De repente, acho que termina com isso semana que vem. Essa semana eu acho que não, mas também não sei. Vamos ver aí quando vai terminar essa temporada. Mas... O importante é... O piloto... Aqui não diz que vai ser o piloto do Raven, propriamente dito. Mas diz que um piloto que é muito aguardado vai chegar, vai se juntar a nós na nova temporada. Então, o primeiro piloto que vai lançar na próxima temporada, que essa temporada já está acabando, né? Vai ser o Raven. O Raven não. O Nighthawk, o piloto do Raven. Muita gente já vem aguardando ele. Eu fico até feliz de receber essa informação. Não é nada certo que será ele. Mas é um piloto que é muito aguardado. É um piloto homem. Faz tempo que não lança um piloto do sexo masculino. Então, eu acredito que seja ele. Porque ele está para lançar, ó... Há muito tempo. Há muito tempo. E eu não consigo nem imaginar as habilidades que ele tem. Na verdade, eu consigo imaginar uma. Mas... Não sei exatamente se será de Mecha ou de piloto. E qual seria essa habilidade dele que eu imagino. Eu acho que vai ser uma parada tipo... Aquele Hatch Detector. Sabe? Detector de calor. Eu acho que vai ser uma coisa parecida com essa. Não sei quando a gente mata alguém em sutica. Ou vai ser meio que temporizado. Sempre quando você faz alguma mecânica do jogo ativa. Não sei. Eu acredito que vai ser uma mecânica parecida com essa. Porque ele é assassino, né? Então, eu acredito que ele vai ter uma mecânica parecida. De localizar os inimigos. Para conseguir atacar de uma maneira furtiva ou surpreendente. Beleza? Então, o primeiro ponto importante é isso. Tirando que eles falaram que vão lançar novos modos de jogo também. Deixa eu passar aqui para o próximo Slides. E a outra coisa aqui também. Eles estão falando coisas que a gente já sabe, né? Sobre o Origo Slide. Que aqui nesses comentários a Rico fala que... Desde quando lançou o mapa novo, sempre tem feedback negativo sobre o mapa estar instável e tudo mais. Para ele reparar a coisa que está todo mundo familiarizado. E a resposta que eles dão é basicamente essa. Que eles estão focando na otimização do mapa. Desde que lançou. Eles estão se esforçando continuamente para deixar o mapa estável. Para melhorar a nossa experiência como jogador. Sabe? Melhorando a otimização, melhorando a performance, diminuindo os erros. E assim, desde quando o mapa lançou até a última vez que eu joguei nele. Eu admito que melhorou bastante. O mapa principal melhorou. E o Origo Slide também melhorou bastante. Tá o ideal? Não. Às vezes você abre a mira e o jogo trava e fecha. O jogo às vezes fica lento do nada. Eu ainda não postei no YouTube, mas teve uma partida de caramelo que o jogo travou muito, muito, muito. Travou de tal modo que tinha um Doom Light na minha frente e o Doom Light sumiu. O Doom Light sumiu. Eu vi o tiro do Doom Light. Eu vi as torrentes do Doom Light. Assim, nas costas do Doom Light, sabe? Mas eu não vi o Doom Light. Eu dava tiro e acertava. Parecia que era bug. Aliás, parecia hacker. Mas aí eu pensei. Não, o mapa novo acho que é só bug, não é hacker, sabe? E é porque o cara que estava jogando comigo aparentemente estava vendo o Doom Light. Eu que não estava vendo. É um mapa muito bugado. Mas enfim. O importante é. Eles estão melhorando o mapa. Isso já é muito bom. E para quem joga sempre deve estar notando isso também. Como eu disse. Não é o ideal, mas melhorou bastante. Beleza? E agora aqui. Deixa eu faltar aqui. Tá, beleza. Aqui também é um comentário muito importante sobre o modo Battle Royale. Porque desde quando eu jogo esse jogo. As pessoas pedem por um modo Battle Royale privado. Porque a gente pode criar Iron Arena privado. A gente pode criar vários modos de jogo privado. Mas não pode criar Battle Royale. E aqui pergunta sobre isso. Sobre essa pergunta. Vai existir um modo privado de Battle Royale no futuro? E aparentemente não vai ter. Não vai ter nem tão cedo. Aqui a resposta é basicamente que para administrar o modo Battle Royale exige muito. Muito esforço. Sabe? De recursos. Provavelmente é servidor. Otimização de jogo. Várias coisas. Sistemas assim que rodam em nuvem. Sabe? Porque é um sistema de internet. De conexão. Então exige algumas coisas para conseguir rodar. E basicamente fala que para fazer um modo assim de privado. Teria que melhorar muito isso para deixar estável. Para melhorar. Que já é ruim. Sabe? Então parece que o medo deles é lançar esse modo privado. E acabar tipo assim exigindo muito recurso. Porque cara se você for criar uma sala privada. Na minha cabeça. É como se você estivesse criando algo a parte. Uma sala a parte. Sabe? Tipo. Outro caminho dentro do servidor deles. Entendendo? Então é uma coisa que pesa. E na minha opinião. O problema não é nem criar isso propriamente dito. Mas na minha visão na real. Isso aqui é muito mais questão de. Como que eu posso dizer? Quantidade de jogadores. Tem muito pouca quantidade de jogadores. Não tem porque você fazer isso. Seria legal? Seria interessante? Mas já tem pouca quantidade de jogadores. Então você vai criar uma sala privada. Além de segregar mais ainda. Você vai acabar exigindo muito mais do servidor. Então isso é ruim. Sala privada tem no servidor chinês. Mas lá também tem uma quantidade enorme de jogadores. Eu não sei quantos a mais tem. Mas tem muito, 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 muito mais. Então lá é tranquilo fazer isso. Porque você tem muitos jogadores injetando dinheiro dentro do jogo. O que ajuda a manter esse servidor lá. E você tem uma quantidade de jogadores, vamos assim, mais regular. Então mesmo você segregando, criando salas privadas. Então vai ter uma quantidade legal, assim, de jogadores. Então na minha opinião é essa. O problema é de, vamos dizer assim, de manter o servidor estável. É um problema de manter o servidor estável, de otimização e tudo mais. Sim, é um problema. Mas na minha visão o problema é muito maior de quantidade de jogadores em si. Eu acho que isso é uma coisa que eles não comentaram aqui. Justamente porque eu acho que é uma coisa que pega muito mal, né? Você falar disso. Beleza? Agora outra coisa que eu achei sensacional, sensacional. E isso vai para todo mundo que fala que o Supermecha está morrendo. E com certeza não está. E o que que é? Aqui eles estão comentando que... Depois que saiu o crossover com o Suji Wakamori, né? Que é o cara que tirou o pulsar. E também o crossover que teve com o Hongai Cave. Eu ainda não sei o que é Hongai Cave. Depois daquele vídeo da atualização que eu fiz. Eu pesquisei. Eu não achei porra nenhuma. Para falar que eu não pesquisei porra nenhuma. Hongai Cave. Aqui. Quando eu pesquisei eu só achei isso. Hongai Cave. Quase. Over. Anime. Eu não achei nada. Eu não achei anime. Eu não achei nada. Eu achei só tipo... Agora apareceu a informação do Supermecha. Mas está ligado? Aparece só imagens de cidade. Que eu imagino que o nome dessa cidade seja essa. Aqui. Hongai Cave. Mas eu não achei nada relacionado a anime. A filme. Eu não achei nada. Não achei nada. Então eu não sei se isso vai ser um mapa novo. Eles vão construir um mapa novo. Baseado nessa cidade. Eu não sei que diabos de crossover é esse. Mas enfim. Qual é o lance? Aqui está falando que tipo assim. Estatisticamente os jogadores gostaram muito desses crossovers. E está perguntando se vai ter mais crossovers a caminho. E aqui fala que é uma notícia que eu acho muito boa que eu falei. Que é para todo mundo que fala que... O Supermecha está morrendo. E aqui fala que tipo assim. Eles têm muitos projetos. Como é que é que chama aqui? É City Crossover Project. Então tipo... É... Cidade... Projeto Cidade do Crossover. Então... Pelo que está falando aqui. Dá a entender que eles vão colocar muitos... É... Muito mais... É... É piloto fazendo crossovers. Como teve no Saco Gun. É... Mecha de crossover. Pode ser tanto de skin. Pode ser tanto quanto mecha novo. Que aqui fala... É... Cadê? Nananana... Muitos... Aqui ó. Cenários novos. É... Novos mapas aqui. Crossovers. E tudo mais. Tá ligado? Então... A ideia de fazer crossover. Parece que vai se ampliar mais com o tempo. Tanto quanto... Vamos dizer assim. Pessoas convidadas. Pra fazer mechas. Quanto crossover entre... Entre animes. Entre filmes. Entre tudo mais. Então a ideia de ter um... Um Gundam. Realmente um mecha Gundam. Dentro do jogo. Tá cada vez sendo menos distante essa ideia. Acho que conforme o jogo for ficando mais popular. Mais tudo mais. Pode trazer cada vez mais Gundams diferentes. Por exemplo. Do jogo. Mais animes. Mais histórias. Mais personagens. Isso vai ser muito legal. Acredito eu. Que se esse jogo... Crescer muito. Tipo. Muito. Mesmo. Pode acabar sendo um Fortnite da vida. Tá ligado? Tipo. Que faz parceria com a Marvel. Para botar personagens. DC. Filmes. Atores. Várias coisas. E é uma coisa muito legal aqui que fala. Sabe? É importante isso. Na minha opinião é muito importante. E interessante. Porque. Dá a ideia que eles estão... É... Não só investindo no jogo. Mas querendo expandir mais o jogo. É um jogo sensacional. Né? Ele peca só na... Na otimização do próprio jogo. Mas... Esse jogo é perfeito. É perfeito. Agora... É... Cadê? 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 Deixa eu dar um zoom aqui. Que eu já não estou conseguindo ler. É... Não. Aqui voltou para o começo. Acho que não tem mais nada não. Mas resumindo a isso, cara. As próximas temporadas vão ter mais modos de jogo. Vão ter mais eventos diferentes. Também. O começo da próxima season. Ou o final dessa. Vai lançar um piloto novo. Homem. Provavelmente... E é um piloto homem muito aguardado. Provavelmente é o piloto do Raven. Ou... Nighthawk. As ideias de crossover vão se ampliar. Mas... E mais... Oregon Island vai continuar sendo... Otimizada. E... Cara... É isso. Eu estou muito... Vamos dizer assim... Feliz. Lendo isso. Porque mostra que a empresa... Está cada vez mais tendo um cuidado com a galera. Sabe? Está cada vez mais ouvindo. O público. E fazendo otimizações necessárias. Beleza? E agora o que eu falei que eu queria falar com vocês. É o seguinte. É... Cara, eu estou meio sumido. Não estou fazendo live direito. Acho que tem umas três semanas que eu não faço live direito. Por aí. Eu já estava meio sumido. Aí eu reapareci. E voltei a sumir. E é isso que eu queria falar com vocês. Porque... Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Eu agora, por exemplo, estou em horário de trabalho. Gravei esse... Estou gravando esse vídeo aqui corrido. Porque terminando esse vídeo aqui, tenho que fazer algumas coisas. Leram o trabalho. E... Cara, eu estou muito corrido de tempo. Está brabo demais. Está brabo demais. Mas... Eu quero dizer que... Mês que vem. Eu vou fazer o que? Alguns eventos. Né? Vou tentar reorganizar. Reviver a ideia do torneio. Mas dessa vez eu vou ampliar muito mais a ideia. Para fazer com que mais pessoas consigam participar. E só de pensar nisso. Eu estou muito animado. Estou muito feliz. Queria dizer aqui para vocês. Aqui de primeira mão. Que dessa vez. Vai rolar. Ainda estou elaborando melhor a ideia. Provavelmente vai ser no mesmo modelo dos moldes do torneio Meow. Mas com algumas diferenças. Importantes. Porque eu quero trazer ainda mais jogadores. E público para o Super Mekka. Eu quero fazer esse jogo crescer. E eu quero fazer esse jogo crescer da maneira que eu consigo. Sabe qual é? Das formas que cabem no meu poder. Na minha mão. Na minha capacidade. Então é isso. Eu estou meio sumido. Eu estou tentando voltar aos poucos. E mês que vem. Isso vai começar a rolar. Beleza? Então é isso. Acho que não tem mais nada para dizer. Só. É isso. É isso. Acho que não tem mais nada. Já falei tudo o que eu queria falar. Falei da nota. Falei do meu sumiço. E. O porquê dele. É isso. Beijo. Se cuidem. Curtam, partilhos. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Beijos.